Olá, meu nome é Wagner Oliveira, estou fazendo mais um vídeo aqui para trazer o som dessa boquilha aqui, ó, Barbie Oliver. É um modelo Jazz. Ela é feita de liga de cobre junto com resina. Aí fica essa cor aqui, ó, muito bonita. É... a união desses dois material aqui, ó, ela gera um time bem interessante, porque ela dá bastante corpo e também dá projeção. Vou fazer o teste aqui, eu estou com a palheta número 2,5 da Vandora e Java. Vou fazer um som aqui, um teste, para vocês terem aqui a noção, né. Está no som do celular mesmo, né, microfone do celular, só para ter uma noção básica aí. Às vezes a pessoa tem dúvida na hora de comprar, aqui a pessoa vai ter a noção do som, tá. Vou fazer um som aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Amém. Amém.